Hoje na visera, com a zoda cromada Os bancos caramelo, ninguém entende nada Um crioulo, mal chave, de quadro, um carro rebaixado, o quanto é de solar Preto raro, uns kit personalizados, todo trajadão de lalá O sol no talo, vai, meu porta-mala tá valendo uma moeda As cretina vem, de perrequinho, mas comigo é poucas ideia Os graviditão forte, faz estremecer a janela do esfalador Só não se invade, nem pique choque, pros moleque é o terror Macrei os vidro, taquei G5, 4 cilindros, deixei raspando no chão Virou carro de vilão Grito na melhor, elas adoram, até implora Lugar pra dar um pião, interesseira que não Macrei os vidro, taquei G5, 4 cilindros, deixei raspando no chão Virou carro de vilão Grito na melhor, elas adoram, até implora Lugar pra dar um pião, interesseira que não Lugar pra dar um pião, interesseira que não Aqui não Aí, Leo, interesseira que não, deixei G, 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 Leo, shake Ninguém tem nada O crioulo mostra vidro em quadro, o carro rebasseado quando é solar Obrigado.